Em Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, a jura de morte de um homem enfurecido foi concretizada contra a ex-mulher. Segundo as informações, o feminicídio foi com golpes de arma branca. O Fantônio Pesce volta para contar para a gente. Quer dizer que ele já tinha falado que ia fazer isso então, Fantônio? Nicometes, abrir aspas, eu disse que ia te matar. Fechar aspas. Ou melhor, abrir aspas, eu disse que ia matar você. Fechar aspas. Essa foi a frase que o suspeito pronunciou momentos antes de atacar a ex-companheira a golpes de faca no meio da rua na cidade de Jacinto. Segundo informações, a vítima de 25 anos tinha um relacionamento com um homem de 45. Esse relacionamento estava desgastado e ele encontrou com a mulher no meio da rua. Ela conversava com algumas pessoas e aí ele se aproximou dela, segundo as testemunhas, e a chamou para poder sair. Vamos sair aqui desse local? Vamos para um outro local? Não vou não. Vai, não vai, vai, não vai. Os dois começaram a ter a discussão. Aí ele pronunciou a frase e em seguida sacou uma peixeira, aquela faca caseira, e golpeou a mulher. Ele fugiu. A polícia militar foi acionada, começou a fazer os levantamentos e primeiro conseguiu localizar o suspeito. Ele foi preso. Segundo informações, ele assumiu o crime, informou a motivação, mas faltava a arma do crime, a faca. Ele contou que havia jogado num determinado local e a informação é que o pai do suspeito havia recolhido essa faca. A polícia militar, então, foi ao local, não achou a faca, foi atrás do pai do suspeito. E aí ele entregou a faca aos policiais. Detalhe, só que a arma já estava limpa. Ele havia lavado a arma. Então, por essa razão, ele foi preso por fraude processual. Ou seja, ele alterou esse item importante da investigação. Dois conduzidos nessa situação. Um, o suspeito é de ser o autor do ataque à ex-mulher. E o pai dele, porque adulterou, ele violou, ele modificou a arma do crime. Então, todo mundo foi levado para a delegacia. Nicomedes, mas que situação. Um crime premeditado. Isso no salão do júri vai dar muita discussão em relação a essas questões. E mais um capítulo do feminicídio. As autoridades tanto têm feito esforço para evitar esse tipo de situação, mas esse comportamento violento ainda continua. Nicomedes, será que é possível que no mês de dezembro o pessoal vai dar uma arrefecida? O espírito do Natal? Esse espírito de amor entre as pessoas, será que vai dar uma arrefecida nessas ocorrências? Vai nada. Vai nada. Espírito de Natal continua uma coisa. Compra peru, assa peru, assa frango, coloca leitoa em cima da mesa, maçã na boca da leitoa, toma o vinho, o outro come, no dia acorda tarde e come a farofa que sobrou de ontem, e depois a vida segue normal. Mesmo espírito do Natalinho nenhum não, Fé Antônio. Só decora a casa de vermelho, enche a mesa de comida, mas por dentro o coração continua cheio de maldade, né? É impressionante, cruz credo.